Em todo sorriso é pra valer Quando pergunto a Deus e quer te amar Se a resposta vem em vão Abraça Quando pergunto a Deus e quer te amar Pra eu tentar Se a resposta vem em vão Abraça Em todo sorriso é pra valer Quando pergunto a Deus e quer te amar Quando pergunto a Deus e quer te amar Quando pergunto a Deus e quer te amar Se a resposta vem em vão Tchau, tchau.